Bom, jejum intermitente é uma estratégia muito bacana para quem quer emagrecer. Mas é só para quem quer emagrecer? Essa é a pergunta? Não, claro que não. Jejum é uma prática milenar, é uma coisa que existe relatado há 5 mil anos antes de Cristo. Então, várias religiões pregam jejum, mas ele funciona muito para a nossa saúde também. Por quê? Quando você fica um período de tempo em jejum, o seu corpo ativa uma série de mecanismos de defesa para poder te proteger desse jejum. Porque como não está entrando nutriente, e você precisa de nutriente para poder realmente exercer todas as atividades que a gente faz no dia a dia, falar, pensar, agir, andar, enfim. Esse gasto energético precisa de nutriente. Como não tem nutriente, o teu corpo vai acionar um monte de mecanismos, e mecanismos importantes. Um deles, atrelados à nossa saúde, é o que a gente chama de fenômeno de autofagia. Que é autofagia de uma maneira muito simples. É como se fosse uma limpeza celular. É como se fosse um detox celular. A sua célula vai acionar tudo que está sendo inútil, que está velho, que não tem mais função de estar ali, ela vai digerir aquilo e eliminar. Como se fosse um cano de descarga. Vai pegar uma mitocôndria que está disfuncional e vai eliminar essa mitocôndria. Então, essa limpeza é fundamental para a nossa saúde. Então, grandes períodos de jejum, e essa mágica no jejum intermitente acontece. Principalmente quando você passa de 12, 14 e 16 horas. Aí você começa a ter muitos benefícios, não só no emagrecimento, mas também para a tua saúde. Mecanismos de produção hormonal. Por exemplo, você aumenta a sua produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Claro que o GH também te ajuda no emagrecimento. Mas vai te ajudar a segurar a tua massa muscular, que é uma coisa fundamental para a tua saúde. Vai te ajudar muito na sua velocidade de raciocínio. Você vai ficar mais focado. Você vai conseguir estudar de uma maneira com mais qualidade, com mais foco. Então, assim, tem muitos benefícios para a nossa saúde do jejum, além do processo de emagrecimento.